E agora aqui família, eu tô no centro de Aracaju Eu já vim lá do Siqueira E não é o Siqueira só que tá sem energia É o centro também Olha só, eu vou mostrar pra vocês O semáforo sem funcionar Tudo sem energia, é o centro Olha lá, é tudo escuro galera Um apagão geral Olha só as lojas aí Algumas lojas eu acho que tem gerador Esse é o centro de Aracaju hoje Algumas lojas eu acho que tem gerador Tá funcionando ali Mas a maioria não Os vendedor aqui tudo parado Tudo parado aqui Não tem energia em canto nenhum Em canto nenhum Deixe seu comentário nesse vídeo Já se inscreva no nosso canal Aqui Diego Aventura Tô sempre mostrando o turismo de Aracaju Segipte e região Olha só Tudo parado Tem algumas lojas já aqui fechadas As lojas é tudo parado Tudo, tudo parado Ninguém trabalha sem energia Né gente Tô sempre mostrando Tudo parado O centro de Aracaju aqui Sem energia Apagão geral em Aracaju Como é interessante né Ninguém sabe justamente a causa ainda né Olha aqui As lojas é tudo sem energia dentro Então não tem como computar A finança Das lojas Não tem como fazer esse A loja é do chinês ali Acho que é do chinês Tudo parado A mocinha ali Bras cruzada Não tem o que fazer Algumas lojas grandes ali Acho que tem gerador né gente Mas aqui ó Tudo fechado Tudo escuro lá dentro Esse é o centro de Aracaju gente Aracaju Parou gente Apagou Não tem energia Não tem energia O Siqueira Campos aqui Sem energia Aqui na rua Bahia A galera que quiser fazer exame vai ter que ir pro centro Porque todo mundo Tá sem energia aqui no Siqueira Olha a galera gente boa Da rua Bahia Isso é caro Sem energia aqui no Siqueira Aproveita e já vai dando aí Uma olhada como é a rua Bahia Aqui é uma rua de exames E que marca-se exames e consultas Mais em conta do que no centro de Aracadí O Siqueira Campos Diego Aventura no YouTube Diego Aventura no YouTube É isso aí Comuniquei pra vocês Aqui é o locutor original da rua Bahia Essa é a rua Bahia Várias clínicas aqui Aracaju Seixi Rosi, minha prefeita Você é cara Essa é a clínica geral caríssima Aqui da rua Bahia Tá demais Doutora Rosi Meu trabalho diretamente com o público Aí meu trabalho fica um pouco complicado Porque eu não posso lançar o paciente Pra cadastrar um exame Se não tem energia Então fica complicado Mas vamos esperar aguardar ali Até a energia chegar Se não estabelecer Essa é a rua das clínicas Sem Aracaju Seixi Sem energia não vai né gente Não vai de jeito nenhum Vamos se bora É exames É minha filha É conselho que eu quero fazer Agora com 50 metros As clínicas não estão funcionando Sem energia por aqui Essa é a rua das clínicas Tudo parado Sem energia Não tem gente Não tem como fazer exame Tem que ir pra lá pro centro Até o semáforo Estão sem energia Olha só o caos O semáforo sem energia galera Sem energia Olha lá Tá passando tudo pela sorte ali Pode ocorrer acidente né Mais ainda Olha Olha só Tudo sem energia Sem mapa Rapaz Veja que caos Caos É ficar sem energia O Sequeira Campos parou galera Parou Um dos bairros maiores de Aracaju O centro comercial das clínicas Parou Olha aqui ó Como tá difícil Tá difícil circular Os semáforos não tem energia Não tem energia Fica assim o trânsito E ambulâncias pra toda parte Gritando Vou tentar averiguar Onde é o acidente Pra mostrar pra vocês A galera me informou aqui Que foi uma paralisação nacional Tá sem energia geral Nacional Rapaz Que fato curioso hein Eu tô mostrando pra vocês Aracaju Nesse caos Sem energia Faltou energia geral Agora que eu sei né O que foi Eu já ia buscar Por algum tipo de acidente E aí nas estradas Pra poder mostrar Pra vocês no canal Seria um fato bem interessante Mas agora Eu já sei a causa De não termos energia E aí galera Imagina aí O que é que é mais dificultoso Sobre isso É O nível de acidentes Que pode crescer muito Por conta dos semáforos Que não tem energia Não tá funcionando Como vocês mesmo viram No vídeo que eu mostrei Não está funcionando Aracaju sem energia E aí E aí Tem E aí E aí